Olá pessoal, meu nome é Juliana e hoje eu estou aqui para falar com vocês referente a esse curso, o método Rainha do Pix. E sem mais delongas, vamos ver tudo que esse curso oferece. E ao final desse vídeo, você vai ter condições de avaliar se esse produto é ou não é bom para você. Então eu peço que você fique até o final desse vídeo, porque eu vou estar esclarecendo todas as suas dúvidas. Galerinha, antes mesmo de começar o vídeo, eu estou deixando aqui abaixo o link do site oficial do método Rainha do Pix. Sem mais enrolação, tá? Esse vídeo ele é até um pouco polêmico, pois o que eu vou dizer aqui vai do contrário do que outras pessoas estão falando no YouTube sobre o método Rainha do Pix, tá? Bom, ao contrário do que dizem, o curso não te ensina a ganhar Pix através de sorteios no Instagram e sim te ensina a vender seguidores no Instagram, tá? Tudo que você vai precisar é de um celular e uma conta no Instagram, você não precisa nem aparecer. Também não precisa de estrutura, não precisa se envolver em afiliação, não há venda de cursos, não precisa investir e não requer experiência prévia, tá? Vamos entender melhor. A Emanuele Silva, tá? Desenvolveu esse método, tá? E ela já testou e comprovou, inclusive, com alguns alunos iniciais que foram os alunos do teste piloto, tá? Então, o método está testado e comprovado que funciona, tá? Ela desenvolveu esse método e nesse treinamento, ela e o Fernando Nogueira, quem não conhece o Fernando, ele tem vários produtos online, está na internet há seis anos, tá? Mas, enfim, ela e o Fernando Nogueira, eles ensinam como replicar esse método, tá? Lá no treinamento tem vários bônus, como lucrando com rifas online, protocolo 3x, editor de artes, pix, tá? Mas dois desses bônus foram os que mais chamaram a minha atenção, tá? Que são sessões de mentoria ao vivo, que nada mais é do que uma sessão de mentoria ao vivo com alunos em um canal fechado e exclusivo dos alunos, tá? E o outro bônus também chamou minha atenção bastante, lucrando com TikTok, que no meu ponto de vista, TikTok era para dancinhas, tá? E no treinamento é mostrado como você pode monetizar o TikTok. Também aborda as melhores estratégias de viralização no TikTok e como você pode multiplicar o faturamento, tá? Mas agora eu vou te dizer a real, a verdade sobre esse curso. Se você está pensando que vai ficar rico em uma semana com esse treinamento, tira o cavalinho da chuva, não é assim. Rainha do pix é bom? É, mas não vá delirando, aterriza, achando que tu vai ganhar milhões de reais em poucos dias ou em um mês, não é assim. Dá para ganhar uma grana? Dá, tá? Mas os pés no chão, tá gente? O negócio é arregaçar as mangas, fazer o treinamento e botar em prática. É isso que vai te gerar uma grana, tá? Galerinha, eu estou deixando aqui na descrição desse vídeo o site oficial do curso Rainha do Pix, para vocês irem lá e conferirem tudo que eu estou falando, tá? Tudo que eu falei aqui para vocês. Inclusive, o vídeo foi mostrando o site oficial. E lá tem depoimentos também, tá? De alunos, de pessoas que já começaram e já estão tendo resultados, tá? Galerinha, espero ter ajudado. O vídeo de hoje era esse. Um beijo, até o próximo vídeo.